Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, um ótimo dia, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre a vida de todos, que você tenha um dia incrível. Lembrando a todos e fazendo um convite especial, dia 11, próximo é o nosso grande encontro para casais. Às 16 horas, dia 12 é o dia dos namorados e dia 11 é o dia da benção, da unção. Nós vamos abençoar todos os casais, casados, namorados, noivos e assim por diante. Será uma benção, não fique de fora, não fique fora dessa benção, tá bom? Primeiro a rei 19, 19, 21 diz, Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de safade, arando um campo. Havia doze parelhas de bois no campo, Eliseu arava com a última parelha, Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse, primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então seguirei. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que lhe fez. Ele voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer, ó, fogo e assar a carne. Botou fogo naquela velha vida, naquele velho tempo. Distribuiu a carne para o povo da cidade, todos eles comeram, então partiu com Elias como seu ajudante, naquele novo tempo. Isso significa, é como se fosse colocar fogo nos barcos. Sabe aquela história, que um navegador, um desbravador, navegou, 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 navegou em busca da terra dos sonhos. Quando ele chegou e encontrou essa terra, ele tinha convicção que era ali. Ele olhou para a tripulação e disse, põe fogo no barco. Por que põe fogo no barco? Daqui nós não saímos mais. É aqui que nós vamos construir a nossa vida. Quando você não coloca fogo nos barcos, quando você não coloca fogo na sua parelha de bois, na velha vida, no velho sistema. Na primeira dificuldade você vai entrar e voltar para a velha vida. Isso é o que tem acontecido com muitas pessoas nos dias de hoje. No casamento, na vida profissional. Ah, não está dando certo, então vamos voltar. Vamos largar, vamos seguir. Ah, não está dando certo, vamos sair daqui. Vamos parar. Ah, eu montei um negócio, não está dando certo. Então, é melhor desistir e voltar. E é justamente esse plano B que tem sido o fracasso de muita gente. Eliseu rompeu com tudo que conhecia corajosamente e encerrou a segurança e o conforto daquela vida. E seguiu para o desconhecido. A coragem de mudar de Eliseu foi algo impressionante. Nada foi prometido, garantido. Nada parecia seguro. Mas a fé o fez levantar e tomar decisões radicais. Assim como Abraão teve aquela fé radical de deixar tudo, tudo para trás. Para que pudesse cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E foi. E foi tão honrado, tão bem sucedido. Abraão, Eliseu. Nós sabemos que mudar é difícil. Mas, é impossível viver o que Deus tem para cada um de nós, sem tomar decisões difíceis. Muitas vão doer. Muitas decisões vão doer. Mas, é nesse romper que está a nova vida. Abraão rompeu aos 75 anos de idade. Rompeu e viveu os melhores tempos, dias da sua vida, após esse rompimento. Eliseu, com a sua vida aparentemente segura e bem construída, abraçou o projeto de Deus, o projeto que Deus tinha para ele e viveu coisas incríveis. Cada um desses homens tiveram coragem para mudar. Havia ali, para Eliseu, havia uma promessa. Mas, havia uma possibilidade real de não receber aquela capa, se até no último instante, que a sua fé foi testada, ele não tivesse sido aprovado. Mudanças devem ser radicais. Quando as mudanças são radicais, os resultados também são radicais. Tem que ter coragem para romper. Tem que ter coragem. Quando nós tomamos uma decisão de viver um novo estilo de vida, quando nós tomamos a decisão de ir para um novo ciclo, nós colocamos fogo nos barcos. Não tem volta. Nós colocamos fogo na velha vida, na parelha de bois. Não tem volta. Agora é aqui e Deus vai me honrar aqui. E a gente paga o preço. E vivemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Tome essa decisão. Essa decisão é que vai fazer com que você seja bem sucedido, naquilo que Deus tem para você. Naquilo que Deus tem colocado no seu caminho, na sua vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Eu abençoo a tua vida. Que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre você. Que Deus te fortaleça. Que Deus te encha de graça, de força. E que você tenha força para tomar as decisões poderosas que precisam ser tomadas e viver o destino futuro poderoso que Deus tem para você. Deus abençoe. Forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.